É pessoal, vou falar um negócio pra vocês, vou começar esse vídeo por aqui Não vou começar através da pescaria não, a gente tá agora na parte da tarde Parte da manhã muito fraco, pegamos só uns 10 peixinhos Mas tamo aqui ó, tamo aqui no lugar onde não falta hein Peixe pode faltar, mas churrascão não É só picanha que voa agora hein É galera, a gente tá no tempo do frio aí Quando a gente acerta um pouquinho de peixe na parte da manhã aí é loteria E a Budweiser também E a Budweiser, a Budweiser aqui ó Não é Budweiser, Budweiser só arrebentando aqui hein Se Deus quiser vamos fazer uma grande pescaria na parte da tarde Quando entra no tempo do frio assim, os peixes começam a atacar aí mais na parte da tarde E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma pescaria muito bacana aí ó Nosso grande amigo André aí já veio com o irmão dele e o outro parceirão uma vez Agora trouxe mais um irmão e trouxe a filha Caravana do Faustão Caravana do Faustão A André e aí, eu esqueci o nome do irmão André O Choca O Choca, rapaz esse nome vai dar um trabalho pra ver até de tarde O Bebedor de Budweiser Instalador de internet É, vamos prosseguir aqui Daqui a pouquinho nós vamos filmar a carnona estralando aí Vamos que vamos Ah, lembrando hein galera Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho de notificação hein Vamos que vamos Roda a vinheta Isso agora chegou um monte Você vai roubar esse picanho Pô, pro jogo ele dá, desce Aquele lá é o líder É Ele é maior E aí Se ele levar ali no gaio, ali na ponta do gaio ele pega Que conforme ele vai descendo O gaio também desce né Dá pra 10 pô, dá pra 10 Ele tá comendo, não quer não É, não, a caba vai me pregar Cadê o outro? Ah, 10 pô, tá vindo Dá pra 10 pô Vem aqui, 10 pô Esse gaio aqui não é baixo Aí ele aí, mostra pra ele aí Aí galera, é hora do almoço Vamos fazer um churrasquinho aqui na beira do rio Chegou os macaquinhas, é Tamo dando uns biscoitinhos pra eles Aí ó Deixa eu ver,қой Aí você vai, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver T snow T snow Viva o Jornal da Rua! Aí, agora sim, hein? A primeira do dia! Olha, velho, bonitona ainda, hein? Meu Deus do céu, tá aqui. Ah não, tá mais forte, filho, hein? Ah, parece que deu umas cabeçadas no começo, mas agora não tá dando, não. É curvinho, né? Aê! Aô! Aí sim! É, galera, hoje a coisa tá feia, hein? O Andrezão pegou uma Yuma aí, ó. Dia meio fraco, mas estamos na expectativa de começar a bater uns peixinhos. Nem meia-noite não é. Nem meia-noite é ainda. Olha o meu garoto propaganda da fisgada aqui, ó. Ele deu umas trezentas fisgadas hoje, mas eu tô só umas quatro curvinas. Não tá bom. Ai, ai. É, galera. Escapou mais um Andrezão. Tinha pego mais uma, hein? Olha, André, vai que tá chegando a sua vez aí. O homem disparou de novo? Achou, achou. Olha, galera, duplê de pai e filho aqui, hein? Triplê. Triplê? Aê, André. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Gostoso pegar a curvininha de berborela ou não? Olha, triplê, hein? É só filé que voa, hein, galera? Só filé. Depois da gente bater uns trinta pontos, a gente achou um peixinho aqui, né? Vamos aproveitar. Tava falando pra galera aí, ó, a esperança é a última que morre. A gente já tá no finalzinho do dia, um horário aí e quando você bate o dia inteiro, você começa a dar uma desanimadinha, mas não pode desanimar. Tem que acreditar até o último minuto. Vão fixar, só termina o jogo quando acaba. É, galera, é só filé que voa, hein? Vamos ver se elas dão uma firmada. Por enquanto ainda não tá firme, não. Ó, bonitona, hein? Cadê Budinizer? Mostra Budinizer aqui pra galera ver. Vou tirar uma foto de Budinizer. Manda ela aqui, mostra pra lá. Ó, galera, Budinizer. É, os peixinhos saindo, galera. A Andreia pegando mais um aí. Ó, essa é bonita. Suspense. 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 É, galera, a Andreia tá dando um curro. Hoje nessa turma aqui. Tão batendo em bicho morto, eles não pegam nada. Não pegam não. Suspense. Ó, não tá morto não ainda. O cara tá vivo ainda, galera. É. Quem achou que ele tinha ido embora, não foi não. Ele tá aí, ó. Ai desculpa. Ó. É. As inevitable. Exat. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto